Prepara o coração, que tá rolando um clima entre Guto e Mila Um brinde a nós dois, pra gente saber cuidar tão bem um do outro E Sheila e Ernesto Seu olhar assim é bem direto na Sheila É, é, e aí vai dando uma vontade fazer umas coisas, né? Não, tá de dica Hoje, Família é Tudo